A gente vem passando por uma transformação muito grande também. Vou tocar em alguns pontos que os amigos falaram, mas vou tentar ser mais curto, porque assim a gente não precisa repetir muito. Bom, acho que todos nós já vimos esses slides de transformação, a transformação de carvão, a transformação de eletricidade, a transformação da computação. O que é diferente nessa última transformação? Que os sistemas de computação e comunicação, eles são usados para gerar novas inovações. Então, isso muda para a gente com relação ao que veio antes, principalmente em um fator, tempo, que a Paula chamou a atenção muito bem. O Brasil tem pressa, na realidade, o mundo está com pressa. Por que o mundo está com pressa? Porque as inovações acontecem muito mais rápido. Se você olhar entre cada uma das anteriores, nós estávamos falando de 100 anos entre cada uma delas. Então, nós tínhamos 100 anos para se adaptar, verificar o que aquilo ia causar para nós, começar a surgir produtos. Hoje, não. A tecnologia surge e em menos de um ano, você tem centenas de produtos no mercado utilizando aquela tecnologia. O bom dessa história toda, para nós brasileiros, é que, apesar de parecer que o mundo todo já está extremamente avançado e nós somos os últimos nessa corrida, na realidade, todo mundo já está procurando o seu caminho. As tecnologias estão surgindo, as ideias estão surgindo, mas a gente precisa ir amadurecendo, inclusive, as tecnologias. Todo mundo fala de inteligência artificial. A gente também, na Intel, no desenvolvimento de produtos, a gente olha como a inteligência artificial sendo unipresente. Ela vai estar para todo mundo de uma maneira muito imperceptível. Mas, hoje, do ponto de vista de tecnologia, a gente não consegue fazer isso. Contar um caso, pegar as palavras da bagosta e contar casos também. A gente tem um processadorzinho que a gente está fazendo, além da Intel, que talvez lá para 2020, alguma coisa, ele saia para o mercado, a gente está no Labs, ele aprende sozinho. Você mostra um negocinho para ele, depois você pergunta sobre aquele negócio e ele te responde. Ou seja, você não precisa mais passar por todos os treinamentos que você tem que fazer em inteligência artificial. É natural. A gente faz as brincadeirinhas com os patinhos, você mostra patinho de borracha para ele, se ele não sabe, ele fala, não sei. Na próxima que você mostra o patinho, aí você fala, espera, isso aqui é um patinho. Na próxima que você mostra, é patinho. Não precisa passar por vários dados, nada disso. Então, é para isso que está caminhando. Se a gente olhar essa corrida toda, por que ela para nós é tão importante? Os colegas já falaram aqui também bastante. A tecnologia deixou de ser um penduricário. A tecnologia passa a ser o seu negócio. O que antes era considerado só custo, e acho que vários de vocês que trabalham nas empresas com TI sempre foram colocados como custo, vocês não são mais custo, vocês são investimento. E se as empresas não olharem para TI como investimento, vão ficar para trás. Acho que essa é a grande mudança que a gente vê nessa transformação. Se a gente fala de tecnologias, dá uma olhada aí. Tem um monte de nomes. O Laércio falou bastante, vários desses nomes que estão aqui. Como eu falei, vários deles estão começando a se desenvolver. Qual é a dificuldade que a gente tem hoje, até para assimilar tudo? Essas tecnologias se cruzam. O pessoal vai desenvolver um sistema hoje, ele põe lá a impressora 3D com sistema cognitivo. Se bobear, faz a máquina que aprende sozinha. Ou seja, o modelo leva à desruptura de modelos de negócio de uma maneira muito fácil. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco. No caso de governos, a gente tem que olhar para tudo isso aqui e pensar como é que eu uso isso para resolver os meus problemas. Tem uma frase que eu comento com o pessoal. A gente geralmente tenta resolver os problemas do século XX, que nós temos muitos, com a cabeça do século XX, e não com a cabeça do século XXI. Isso aqui é a cabeça do século XXI. O Pagote estava... Vou usar você como exemplo, tá, Pagote? No planejamento, eles estavam mapeando vários processos que poderiam ser melhorados no governo digital. Trabalhando para o digital. 2 mil processos, mais ou menos. 2 mil processos que poderiam ser melhorados. 2 mil, gente. Ok? E vai coisa desde alistamento militar, que está mais público, até, não sei se vocês já usam, você trabalhar com carteira digital. Eleição com biometria. Ou seja, vai pensando. O que mais a gente poderia estar resolvendo? Precisa fazer distribuição de remédios melhor? Aqui, ó. A resposta está aqui. Pode escolher a tecnologia que você queira, ela está aqui. Então, para nós, fica o convite de olharmos para as mazelas que nós temos com a cabeça do século XXI e não com a cabeça do século XX. Todas essas mudanças que eu estou falando, gero para esse quadro aqui. Botando estatística, para o mundo lembrar, 70% dos CEOs, das maiores empresas, estão pensando em transformação digital. Cada setor que a gente tem na indústria, 40% das maiores empresas em cada um dos setores, elas vão ter os seus modelos de negócios interrompidos, né? Ou desloptados. Isso é pesado, né? Se você não pensa digitalmente, é complicado fazer esse acompanhamento. Porque, lembra, por mais que a gente possa melhorar o processo, o que a gente está falando aqui é de alguém que entra no seu negócio e muda ele completamente. Vou pegar o exemplo do Laércio com as maquininhas de novo aqui, Laércio. Na China, o que eles estão fazendo? QR Code. Ok? Celular com QR Code. Qualquer banquinha na China, você paga com o seu wallet no celular com QR Code. Você não precisa carregar dinheiro. Ok? Aqui a gente está indo na maquininha, lá não. Lá ficou no smartphone, que a gente já citou como um grande elemento disruptivo. Pensa no seu setor, se alguém faz algo desse tipo. Ah, investiu milhares de dólares ou de reais para fazer maquininhas, viu? Alguém consegue afirmar esse mesmo processo. Claro que tem o modelo todo por trás, fazendo com QR Code e com celular, que todo mundo tem. Ok? Tem uma outra parte que a gente toca muito, que é a questão dos milênios. Como o Laércio falou, a gente aqui é todo nascido antes da década de 80 e a cabeça dessa molecada é diferente. Essa molecada pensa dados, nós não. A gente pensa processos. Então, essa é uma mudança muito grande que a gente tem que conscientizar também. Do ponto de vista de negócio, como eu estava falando para vocês, qualquer tecnologia que você pensar, você vai achar um modelo que interrompe o seu modelo de negócio. Inteligência artificial, óbvio, é uma que a gente está falando bastante. Vai trabalhar junto com os parceiros. A gente viu aqui o pessoal comentando no debate anterior. Mas tem outras tecnologias tão disruptivas quanto. A impressão 3D, por exemplo. Imagina, quantas... Outro dia eu estava em uma empresa, em uma agência, que fazia mock-up ainda. Ela faz mock-up. Para mostrar as maquetezinhas. Aí, uma impressora 3D aqui. Bum, acabou esse negócio dele. Uma boa parte dele. Dentistas trabalham com os modelos para aparelhos e tudo mais. E gesso. Muita gente é em gesso. Que o cara tem que mandar para alguém, para uma impressora 3D, você faz isso na hora. Então, vários desses exemplos mostram o poder que você tem de interromper negócio. E aí, obviamente, a gente olha para nós e fala, nossa, meu negócio está em perigo. Ou nos dá a possibilidade de gerar novos negócios. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Disrupção na história só foi ruim quando as empresas ou governos não estavam preparados. Ok? Disrupção é uma oportunidade. Ele não é simplesmente o caos. Então, as pessoas tendem a olhar e falar, ai meu Deus, minha empresa vai sumir. Não. Olhe para a disrupção como um potencial de novos negócios. E para um país como um potencial de entrar em segmentos, em setores, que hoje eles não estão. A gente fala bastante do agribusiness no Brasil. Agribusiness representa 3%. A agricultura representa 3% do PIB global. 3%. Ok? 70% está em serviços. A maioria dos países que saíram daquela região que nós estávamos na década de 70, hoje estão com uma renda média muito maior do que a nossa e é por causa da área de serviços. Ok? Então, que bom que temos comod, que bom que temos uma área para plantar muito grande, mas não podemos nos conformar somente com isso. E as oportunidades estão aqui. De tudo que a gente está falando, e algum dos colegas também citou, eu peço desculpa que saiu, não entreguei a apresentação hoje, saiu um pouco fora. O ponto fundamental da transformação digital são os dados. Sem dúvida nenhuma. O que eu converso com o pessoal é, siga os dados. Siga os dados que você vai achar negócio para você. Só que isso, imagina que você tem sistemas trabalhando, dá uma olhada aí no volume de dados que vão ser gerados. Um indivíduo 1.5 giga, um hotel 3 tera, um carro 4 tera dia. Ok? Um avião 40 tera, uma fábrica 1 petabyte de dados por dia. Por que eu destaco isso aqui? Existe muito debate sobre inteligência artificial, como a gente viu no painel anterior. Fala para mim, gente, quem é que consegue processar tudo isso aqui? Se você tem sistemas cada vez mais te dando informação, me fala qual é o ser humano que consegue processar isso. Então, fica o convite para a gente pensar que inovação, ela traz realmente disruptura em várias áreas, em vários ângulos. Inclusive na forma como nós vivemos. A gente tem que ficar apreensivo com uma série de mudanças. Mas a gente não pode interromper o avanço. Por quê? A gente tem que discutir. A tecnologia chega primeiro. Como ela chega primeiro, ela causa essa tensão em vários anos. Cabe a nós, dentro de um plano estruturado, você muito claro que falou, ter essa discussão. Porque isso aqui vai acontecer. Se a gente não tiver essa visão um pouco mais holística, para saber o que a gente faz com isso, e como a nossa regulamentação nos permite utilizar isso, a gente está preso. A gente continua aqui discutindo, talvez só a safra do algodão, ou do arroz, ou o que seja. Tá bom? Último slide. A pergunta provocativa que eu deixo aqui é, qual é o custo de não fazermos nada? Qual é o custo de a gente olhar, como empresa, essa transformação digital e falar, ah, isso aí não é para mim. Qual é o custo para nós, como país, de olhar para essa transformação digital e falar, não, a gente aqui não precisa disso. Tá certo? Acho que a nossa história mostra, pelos anos acumulados, que a gente precisa mudar alguma coisa. Tá bom? Aí vamos para o debate, a gente conversa um pouco mais. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.